Edgar, voltamos falando sobre a operação Tira Dentes. Sim, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário, realizou 835 operações nas rodovias mineiras durante o feriado da Inconfidência, que resultaram na prisão e autuação de 495 pessoas por embriaguez ao volante e 85 por crimes de trânsito. As operações desencadeadas com foco na prevenção, a criminalidade e aos acidentes de trânsito prenderam e apreenderam outras 397 pessoas por crimes diversos. Também foram recapturados 17 foragidos. Houve a remoção de 675 veículos e a recuperação de outros 27 que haviam sido roubados, além da apreensão de 11 armas de fogo. Sobre os acidentes de trânsito, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que foram 43 ocorrências de acidentes sem vítimas e 85 com vítimas. Em relação à mesma operação, desencadeada no ano passado, houve uma redução de 4% nas ocorrências de acidentes sem vítimas e de 11% dos acidentes com vítimas. Segundo o comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Tenente Luiz Fernando Ferreira, a grande maioria dos acidentes aconteceu envolvendo motoristas embriagados.